DILANDOG 28 DILANDOG 28 DILANDOG 29 A revista foi publicada Na DILANDOG 69 Em maio de 92 E aqui no Brasil a MITOS trouxe Em abril de 2022 Bem, quando a gente fala com essas bruxas A gente remete Diretamente ao momento Da inquisição Onde mulheres principalmente Elas eram queimadas, afogadas Dilaceradas, escalpeladas eram mortas simplesmente porque não se enquadravam em algum sistema cultural. Bem, em algum sistema cultural ocidental, machista, misógino, que é a nossa sociedade. Então, se a mulher se destacava demais, se ela fazia coisas que não são coisas de mulher, em geral, muitas vezes acontecia dessas mulheres serem mortas ou serem culpadas, se elas vivem sozinhas, se elas... aconteceu... acabou a colheita, morreu a colheita inteira. Tem que encontrar um culpado e o culpado, fácil, são as mulheres. Bem, isso aconteceu no mundo ocidental inteiro, principalmente no mundo ocidental, mas isso a gente encontra em outros lugares também, perseguição a mulheres. Não é exclusivo, na verdade, da Inquisição, mas nesse ponto específico, colocava-se a mulher como uma grande bruxa que se aliava ao demônio. Enfim, essa questão do caça às bruxas, ela foi evoluindo para uma questão completamente pejorativa. Obviamente, a caça às bruxas foi uma caça, uma perseguição sem fundamentos, ou criava-se um fundamento para uma desculpa, para justificar as próprias abominações. Então, a questão de ser pejorativa, ela foi sendo trazida à tona, até que, bem cá, essas bruxas é uma forma pejorativa que vai ligar perseguição sem fundamento. E isso ocorre, principalmente, em momentos de grande tensão, quando a gente tem a ditadura militar, por exemplo, aqui no Brasil. A censura para evitar questões subversivas, ou não precisa estar dentro de ditaduras declaradas, mas existe um discurso que vai impedir que outros discursos ocorram, porque eles são contra a moral, os bons costumes e a família tradicional cristã brasileira ou estadunidense, ou de qualquer outro lugar. Então, a história de caça às bruxas vai trazer bem essa ideia. A gente começa com uma sessão de tortura. A gente vai acompanhar essa sessão de tortura que está acontecendo, numa história que poderia ser uma história da Inquisição, mas que, bem, se passa no período da Inquisição, mas não é ligado ao Dillandog diretamente. Na verdade, o que a gente está acompanhando é uma história de um quadrinista que faz, que lança uma história de terror, que está fazendo sucesso nos quadrinhos desse cenário, dessa Inglaterra do Dillandog, que é inspirado no Dillandog. O personagem que a gente tem aqui é o Daryl Zed. Ele vai investigar e ele tem, inclusive, o rosto que me lembrou do Dillandog. Não sei se dá para ver direito aqui. Mas ele tem essa feição do Daryl Zed, as roupas, talvez a postura do Nathan Ever, mas a essência do Dillandog, tentando descobrir esses elementos fantásticos. E aí, bem, esse primeiro, essas primeiras 20 páginas, 25 páginas, vai mostrar essa história, uma história em quadrinhos, desse mundo paralelo do Dillandog, onde existe esse personagem, vai mostrar a Inquisição. Até que a gente descobre que é um garoto que está lendo, o pai dele chega e vai questionar o garoto, o que você está lendo, essa violência toda, essa nudez, isso é proibido. E aí, esse pai, ele vai abrir um processo contra o criador, o roteirista que criou o Daryl Zed. E aí a gente vai ter uma história que vai se desenvolver nessa ideia de caça às bruxas, o quadrinho como culpado pela violência juvenil. Bem, a história foi produzida, foi criada em 92, lançada em maio de 92. O que tem nesse cenário? O que a gente tem nos anos 90? Desde o final, ou meados dos anos 80, isso passa para os anos 90, início dos anos 2000, como ponto focal Estados Unidos, depois passando para o mundo inteiro, a gente tem o que é reconhecido como satanic panic, o pânico do satânico, o pânico generalizado das pessoas, falando que uma determinada coisa é responsável pela violência. É o videogame que vai fazer as crianças matarem umas outras. É o quadrinho que vai fazer as crianças matarem umas outras. Normalmente são crianças e jovens. O RPG, ele é responsável por fazer pactos com o diabo e a gente, os jogadores, eles acabam matando os próprios jogadores para trazer essa realidade. Esse cenário de pânico generalizado, que nasce principalmente nos Estados Unidos e da pressão que a gente tem de grupos conservadores nos Estados Unidos, ele vai reverberar no mundo inteiro. A gente tem aqui no Brasil um caso bastante emblemático, que eu não lembro se foi em 96, 98, de um assassinato que ocorreu em Ouro Preto e isso foi ligado a um ritual satânico com livros de RPG. Ocorreu o assassinato, não tinha nada a ver com RPG e aí cidades proibiram RPG, cidades proibiram, tem cidades até hoje, no Rio de Janeiro, não lembro que cidade que é, que é proibido venda de dados, porque dados são ligados aos jogos de RPG, os jogos de RPG são proibidos, enfim, toda essa reverberação do medo da violência causada por um quadrinho, causada por um RPG, causada por um jogo ou um filme, e não uma violência causada pela hipocrisia uma família de um pai que é bêbado, ele é alcoólatra e bate na mãe em casa, porque sim, uma família desestruturada, no sentido que os pais, eles não têm ligação com os filhos, toda uma sociedade que faz uma cobrança irreal, cria expectativas irreais para os adolescentes, e um cenário de competição extensivo, opressivo, onde existem os vencedores, existem os fracassados, e aí gera essa violência generalizada do revanchismo, porque se você se revoltar contra isso e lutar e matar o seu oponente, você vai conseguir conquistar esse posto de vencedor. Então existe toda uma sociedade doente, uma sociedade de expectativas irreais, de hipocrisia, da violência. Inclusive o garoto até fala que no quadrinho que eu estou lendo, sim, existem algumas cenas de nudez, eu não sei onde está, só para vocês verem um pouco mais da arte. Existem algumas cenas de nudez, mas ela faz sentido dentro da narrativa, e isso está sendo criticado, inclusive. Isso faz parte do desenvolvimento da história como forma de crítica. Enquanto isso, o pai fica revoltado, que isso tem no quadrinho, mas propagandas com nudez na televisão, ou mesmo programas com nudez na televisão, que estão vendendo cerveja ou qualquer coisa assim, tudo bem. Isso não é questionável. É questionável esses quadros soltos fora de contexto dentro de uma história em quadrinhos, dentro de um jogo, e bem, tudo isso voltando sempre nessa linha. Então, o texto do Esclave, ele traz uma grande crítica justamente a essa sociedade doente que a gente vive, que vai querer encontrar culpados em outras coisas ao invés de tentar fazer uma autocrítica e reverter isso, repensar os próprios costumes, a própria forma como está desenvolvendo e está criando as suas próximas gerações. Então, é muito interessante. Eu queria... Eu destaquei essa de Landog e das outras, que normalmente eu coloco todas juntas, sempre tem textos interessantes. Mas essa aqui, ela traz toda essa... essa história de contexto dos anos 90 que a gente ainda vive. É muito fácil apontar culpados dentro de filmes, séries, quadrinhos, ao invés de olhar para a própria... para a própria forma doentia da sociedade. Então, isso ainda acontece. Acontece ainda hoje. Não quer dizer que não tenha que ter classificações etárias, formas diferentes para... idades diferentes, até onde a gente pode conversar com certas idades. Isso não quer dizer liberdade completa de opinião, porque violência contra o outro não é opinião. Nazismos, fascismos e racismos, essas misoginia, essas violências contra o outro, elas não são questão de opinião. Você não tem liberdade para falar isso enquanto você está atingindo o outro. Então, é uma questão que sempre volta à tona. A gente está de volta nisso. A gente nunca saiu dessa discussão. e o Esclave vai trazer de uma forma bem legal nesse Caça às Bruxas. Isso em 92. Enfim, esse foi o Dillandog Caça às Bruxas, número 28. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapa do Presto Facebook, me sigam no Instagram. Na Roupa Presto Gáudio, eu falo sobre filmes e séries, tanto também no link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. Essa revista vocês encontram, assim como todo o catálogo da Mintos está lá na Amazon. E tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, onde eu faço com o Rafael, principalmente. A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, sempre em várias recomendações, então são episódios atemporais. Procurem o Spotify, o Curetio ou qualquer outro agregador de áudio e comentem. Vocês já leram essa história, gostaram ou não gostaram? A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.